Outra forma de você fechar os teus caminhos, que você nem se dá conta, sabe o que que é? É a crença no ruim. É o ato de querer o pior pra você. Aí você pode me falar, Fernanda, mas quem é a louca, a doida, a barrida, que vai querer o pior pra si? Ah, vou dar o exemplo, vai ser agora, você vai entender. Sabe aquele estrupício, aquela curva de rio? Aquela que te fez chegar aqui? Que você fica querendo que ele venha atrás de você, você sabe que ele é um merda. Você sabe que ele não presta, que ele não serve, que ele só faz você sofrer. Nunca agiu direito contigo, muito menos agora. Agora, no entanto, você fica querendo que ele venha pra sua vida, again. Isso, o que que é? Você quer o ruim, o lixo, pra você. Como é que o universo interpreta isso? Que você é lata de lixo. E lata de lixo, a gente faz o que? A gente joga sujeira. A gente joga aquilo que não serve, que não presta. Lixo mesmo. Então, é isso que você faz. Essa é uma forma clara, gente, de desvalorização. Se você se perguntar lá dentro, lá dentro mesmo, se é aquilo que você queria, quando você pensa nele, naquela pessoa, ah, eu quero ele, Fernanda, aquela carcaça daquele estrupício, tá bom. Pode reparar que vem uma dor aqui, uma dor, uma coisa que pega meio a boca do estômago, meio o peito, meio o pescoço, parece que te dá uma entalada, sabe? O que que é isso? Na verdade, você tem duas você aí dentro, duas vocês. Você tem duas, você tem aquela que é a mente, a mente que é responsável por isso que acontece hoje. A mente fala pra você, você precisa dele, você gosta dele, você precisa que ele venha atrás de você, se ele não vier atrás de você, você nunca mais vai ser feliz. Você vai ser infeliz forever. Isso é a mente que faz. Só que na hora que você pensa nele, na história toda, no contexto, te dá um embrulho. O que que é esse embrulho? O que que é essa coisa que aperta, que parece que tá comendo, mordendo aqui dentro? É o seu eu dizendo assim, ô filha, você tá querendo pior pra você, você tá querendo coisa ruim pra você, olha o que você tá fazendo com você. É isso. Só que a gente não foi condicionado, nem ensinado desde criança a se escutar, a se dar importância. Você passa por cima de você mesmo, como se fosse um rolo compressor. Isso é desvalorização. Esse tipo de postura fecha os caminhos. Então, o que eu te falo, você que tá passando por isso agora, tá? Vamos na prática aqui. Você que tá passando por algo assim, você sabe que aquela pessoa não é boa pra você? Ou o lado profissional, você sabe que aquilo não vai ser boa, aquela empresa não é boa pra você? Você sente lá dentro essa coisa que fecha, essa coisa que te faz mal, que te causa um incômodo, que causa essa agonia, essa afobação que você fica. Você sabe disso. Aliás, você sabe perfeitamente como você tem que agir. No entanto, a cabeça, ela fica apunhando com ideias. Então, quando isso acontecer, você tem que parar e pensar assim, o que eu tô sentindo agora? O que eu tô sentindo aqui comigo? Vamos deixar tudo de lado, tudo quieto. Eu vou voltar aqui pra mim, a atenção toda pra mim. O que é exatamente que eu tô sentindo? É bom? É ruim? É ruim? Que tipo de sensação que é que é ruim? É uma sensação que aperta? É uma sensação que me oprime? É uma sensação que me dá angústia, que me causa insegurança? É uma sensação que parece que o chão tá se abrindo embaixo de mim? Isso pode ser bom pra mim? Isso não é. Isso é uma armadilha de cabeça. Aí você vai pra outra pergunta. Mas o que eu quero verdadeiramente pra mim? Que tipo de relação eu quero? Que tipo de vida financeira eu quero? Que tipo de vida profissional eu quero? O que eu quero pra minha vida? Sem pensar na pessoa, na carcaça, no nome da pessoa. Qual o tipo de relação que você quer pra você? Nessa hora, parece que vem um painel na nossa frente, exatamente com aquilo que a tua alma deseja. O tipo de vida que você quer ter? O tipo de experiência que você quer experimentar? E é esse o objetivo que você tem que ter na frente. Toda vez que esse tipo de pensamento vier, você tem que lembrar, você tem que voltar a atenção pra você e falar, mas peraí, o que eu quero pra mim? Dessa forma, você não briga com a cabeça? Você não vai ficar lá batendo e falando assim, ah, eu não posso pensar nisso, não posso pensar nisso. Não, você vai questionar, por que eu tô pensando nisso? Por que esse tipo de pensamento tá vindo aqui pra mim agora? Aí, gente, a cabeça começa a aceitar. Por quê? Porque você começa a substituir um pensamento pelo outro. A pior coisa que tem é você tentar lutar contra a cabeça. Porque a franga é forte, né? A franga, ela come os hormônios, engorda, ela fica forte, ela fica parruda. Então, se você tentar brigar com ela, mais que ela vai querer enfiar essas ideias, que você precisa, que você tem que fazer alguma coisa, que, ai meu Deus do céu, se você não for atrás dele, vai tudo desandar. Essas coisas é cabeça, não é você, é cabeça. Mas na hora que você começa a substituir os pensamentos, parece que as coisas começam a ficar mais claras. E aí, acontece uma coisa muito engraçada, gente. Que a cabeça, ela é um índiozinho que aprende. Sabe aquela coisa? Lembra daquela musiquinha? Um, dois, três índiozinhos, quatro, cinco, seis. Quando chega na sexta vez que a sua cabeça, ela pensou na questão, ela vai se condicionar sozinha de automaticamente substituir os pensamentos. Não é ótimo isso? É. E aí, é a hora que a gente chega no X da questão. Porque você começa a se libertar disso tudo e começa a aprender como é que as coisas funcionam e começa a se gerenciar. O que é que eu tanto falo aqui? Tá bom, gente? Um beijo pra vocês. Um ótimo final de semana. O que é que foi o meu now Walter? O que foi o meu coelho lá? O que é o meu oCätço, O que foi o meu amor? G嫁 me ela aqui?